Fala galera, beleza mais um vídeo pra vocês Então galera, eu vou gravar um vídeo aqui Tentando, eu vou gravar bem rápido Eu vou tentar gravar rápido Porque eu gravei 20 minutos e deu errado Por que? Porque eu tava capturando a voz do webcam Então galera Deixa eu falar agora rapidão, tá Sobre um assunto aí que eu quero Faz tempo falar Na verdade não, eu tô pensando nisso Faz tempo, eu tô com dúvida se isso é verdade ou não Mas velho Eu vou falar minha opinião também Sobre o filme de Farnet Freds E tipo que, teve umas notícias que eu acabei olhando Que o diretor do Harry Potter Quer fazer o filme do Farnet Freds Mano, sei lá se é uma piada Sei lá se é verdade Porque tipo, mas é que tem muita pessoa que tá acreditando Muita pessoa que quer um filme de Farnet Freds E tipo, o Scott Calton Ele não, sei lá Ele não nasceu Ele não surgiu aí pra criar o Farnet Freds Pra um filme, né Ele tá aí por causa do jogo Ele quer focar só no jogo, né Agora pra um filme, eu acho que ele tem que ter muito dinheiro Muito mesmo, não é só um milhão de dólar Não, tem que ter mais de um milhão de dólar É porque, velho, pra contratar os atores Pra ter um cenário, velho Tem que gastar milhões Pra ter câmera de alta qualidade E o realismo Pra contratar pessoas que cuidam do realismo Tem a edição Tem a reedição Os filmes, cara Não pode ter erro Mesmo assim tem erros, né Mas não dá pra perceber Só que, mano, é muito complexo Você fazer um filme de alta qualidade Só que o Farnet Freds É, eu acho que o diretor do Harry Potter Deve ser até bom Só que, velho A gente não sabe, né Como que vai ser Porque O Farnet Freds Eu vou falar sobre umas coisas aqui Que pode ser a realidade, tá Não é verdade Só que pode ser Perto da realidade Que eu vou falar aqui nesse vídeo Então eu não quero que vocês Fiquem xingando Nem ficarem bravos Porque É só uma coisa que eu acho Que pode ser verdade, tá Tipo Primeira coisa Vou falar aqui, né Sobre o público O público Eu acho que o Scott Couto Eu não queria esse tipo de público Pera aí Eu acho que o ventilador Tá atrapalhando Beleza Voltei aqui Deixa eu ver se tá gravando certinho Tá, acho que tá, hein Nossa, abriu um negócio Sem querer aqui Então, galera Eu vou falar sobre o público, galera Pera aí Mas deixa eu só mostrar aqui na tela Rapidão É o O site que tá falando Isso aqui, ó Planet Freddy's, né Snopsy, tá A deputação é um hormônio Acontece com o restaurante Pra gente ainda Tá bom Eu não quero saber Eu já sei a história, né Ué Só tem isso Pera aí Tá Onde o robôs animados Robôs E animatrônicos Velho Tem uma diferença Eu achei Fazer a festa Da criança durante o dia Mas quando chega a noite Transforma em assassinos Psicopatas É Até que é isso Só que Mano Eu não sei Se a mídia Tipo, a notícia Sabe muito Da história De Five Nights Freddy's E sabe sobre o público, né Porque, tipo É É um segurança Que fica parado Só E Vigiando as câmeras Tipo, acho que o filme Não teria Tanta ação Tanta coisa assim Só Só ficava Só mostrando o cara Com a câmera Olhando assim Olhando pra câmera, né Deixa eu só ir pra frente Eu acho que seria melhor Tipo, o cara sair Da onde ele tá E olhar os animatrônicos De perto Com a lanterna Eu duvido que o filme Não seja assim Porque eu acho Que o filme não vai ser Só do cara Olhando as câmeras Deve ter mais coisa Tipo E morte vai ter, né Morte de criança vai ter Porque É tudo relacionado A criança Tipo, o Final Fantasy Freddy's E velho E passa em três pizzarias Não é só em uma Três, não É Faz ver com o Fragut Lá Não é pra uma pizzaria Eu confundo Só que eu passo em duas pizzarias E mais dois lugares E pra completar, galera Essa história É muito Muito Tipo Muito tempo Se for um filme De duas horas Contando toda a história De Final Fantasy Freddy's Meu Deus, velho Então o filme É uma porcaria E o filme vai ser uma porcaria E também O filme Vai mostrar muita coisa Bem rápido Vai mostrar bem rápido Não vai ter nem diálogo Por quê? Porque tipo O Final Fantasy Freddy's O filme Ser bom Tem que ter duas partes Tipo assim O número um Depois vai lançar Final Fantasy Freddy's 2 O filme Dois Porque tem que ter dois filmes Ou três filmes Pra completar a história Porque a história é muito complexa Cheia de mistério E a história é desse jeito Então, galera Eu não sei se vai ser bom Agora eu vou falar Sobre o público Então O público, galera Não é tão jovem Nem adulto Por quê? Tem muito adulto Que acha que é Besta Até meus pais, né? Acho que é besta Tipo Final Fantasy Freddy's Tem muito Eu acho que até vocês Se vocês falarem Pros seus pais Olha O jogo é bem Irado De terror Os caras nem vão ter medo, né? Tem muita adulta Que nem tem medo E que fala Que é uma porcaria O jogo Tem muitos que já falaram Ah, Final Fantasy Freddy's É jogo pra criancinha Mano Todos já acham isso E até que pode ser verdade Por quê? Porque eu Não, não tô falando Que você é criancinha Eu gosto de falar de Freddy's Eu tenho 15 anos E, tipo Eu não sou adulto Só que eu curto essas coisas Só que eu tô falando Mais pra 10 anos, tá? Público de 10 anos Esse tipo de criança Porque, ah Eu já sou mais pra adolescente Mas não tô falando Não tô me achando melhor Não é isso Eu tô só dizendo Sobre o público, tá, galera? Tipo Porque a maioria Que eu já conheci Aqui nas redes sociais Tem 7 anos de idade Ou 8 10 anos de idade No máximo Não, no mínimo, né? Tem muitas pessoas Que tem 10, 7 anos Mano Que gosta de Final Fantasy Freddy's Tipo Já pensou Nos cinemas Eu vou chutar, hein? Eu acho que o filme Vai ser pra 16 anos de idade Ou 18 Porque Acho que pra 16 18 anos Ia ser tão violento assim Não Ia ter aquelas cenas Sexuais Não, né? O filme só vai ter morte mesmo Acho que é Pra morte de 16 anos Já tá bom Acho o filme Só que Ia ter muito público Que ia ter 10 anos de idade Ia estar lá Com seus pais Lendo filme no cinema E pode dar até B.O. Eu acho B.O. Tipo Pode dar polícia, né? Não sei lá Porque A pessoa O cinema tá lotado De pessoa Na fila Só que Só que tem muitas pessoas Que tem 10 anos Tipo Nossa E essa é uma vergonha Eu acho Pro Scott O Scott deve até gostar Do público De 10 anos, né? Não tô falando Não tô falando que Ah É criancinha o público Não tô xingando ninguém Tem muita pessoa No meu canal Que tem 10 anos de idade E eu não acho Assim Eu não acho Tipo assim Que é uma diferença Que é uma diferença, né? Só que Mano Mas eu acho que tem Vai ter muita pessoa Que vai criticar isso Se olhar a fila Do cinema Cheia de pessoas De 10 anos Tipo Eu acho que vai achar ruim E vai querer dar Processar o filme Essas coisas aí E até o dono Do Scott Coulton Né? Não sei Só que vocês vão falar Ah, mas o Scott Coulton Não tem culpa Né? Eu sei Mas tipo É Eu acho Eu tô falando Eu acho Não tô falando que vai acontecer Mas tem muito público Que tem Que é adulto Que é jovem Que tem 20 anos Tem pessoa que tem 30 Tem pessoa que tem 18 Que gosta de Farnat e Fred Tem muitas pessoas Que eu já vi, tá? Tipo Mas tem muitas também Que tem 10 anos Ou 7 Que vai ter muito sangue No filme Se for verdade Né? O filme O filme vai ter que ter sangue Vai ter que ter morte Porque É isso que é O filme Tipo O filme de Farnat e Fred É só morte Que tem E o Scott Coulton Não entendeu Eu acho O porquê Do público Ser desse jeito De 10 anos Eu acho que ele queria Um público mais Focado em 18 Tipo 18 anos Né? Porque eu acho que o filme Tem uma história bizarra A história é bizarra Assim Tem muita coisa misteriosa Do Farnat e Fred E tipo Não Criança pode ver o filme Tá? Criança pode ir lá ver o filme Não tô falando que não pode Só que muitas pessoas Só que muitas pessoas vão achar estranha Isso, né? E vão até zoar o jogo Né? O filme também Tipo Por causa disso É, mas depende do jogo Né? Até do Kiddo Literatura e Clube Teve muitas Muito público Diferente Mas Que é que nem do Farnat e Fred E o Baldi também Mesma coisa O Baldi Basics É É um jogo Bem zoado Tá? Que eu não Sei lá Muito zoado Velho É tipo Pode também ter o mesmo público De Farnat e Fred Depende, tá? Só que Farnat e Fred Tá tendo muito Muito mesmo Público de criança Né? Só que Não é um problema Tá? Não tô falando que é um problema É normal isso Também Eu acho normal Criança ver filme de terror Só que Eu acho Que é meio estranho Né? O Scott Eu não sei o que o Scott Acha Mas fala aí também Nos comentários Sobre isso, tá? Eu sei que tem muita pessoa No meu canal Que curte Farnat e Fred Que tem 10 anos Tipo É Eu acho normal Pode vir no meu canal Só que Eu não tô falando isso Agora Vamos falar Sobre outra coisa Se o filme vai ser bom Porque tem muito filme Galera Número 2 Então Vamos falar Super Mario Bros É um filme Muito ruim Cara E é Um filme sobre um jogo Né? Tipo Nossa Todo mundo odiou Até hoje fala dele É muito ruim Tipo É porque é um jogo É um filme nada a ver Né? Porque todo mundo Acho que Antes de lançar Acho que Todo mundo fica falando Nossa Vai ser bom o filme Até quando lançou Nossa Todo mundo odiou Ninguém quis comprar Parece que é Um filme Mas eu ouvi falar Que é um filme pirata Tipo Um filme pirata Não foi feito É original Tipo Não é um filme feito Não é um filme feito Por pessoas Atores reais Né? Eu acho que foi Umas pessoas Só pra tirar sarro Né? Agora Finalidade de Fred Eu não sei se vai ser A mesma coisa Vai ser pirata O filme Tomara que não seja Né? Um filme assim Só pra atrair o público Pro cara ter dinheiro Que isso pra Mario Bros Tipo Acho que foi isso Né? Meio que isso Foi um filme pirata Só pra ter dinheiro Cara Tipo Tomara que não seja um filme pirata Se foi pra Mario Bros Não Finalidade de Fred Caramba Agora E tem outro Call of Duty Call of Duty Fora da Fora Fora De alcance Então Esse filme é novo Tá? 2018 2017 Eu não sei Acho que é 2018 Esse ano aqui Então né cara Esse filme também foi horrível Eu não gostei do trailer Tem alguns vídeos Já que tá criticando Esse filme aí Porque tipo É um jogo famoso Só que um filme Não é bom Velho Mesmo se o filme For famoso Às vezes o Mesmo se o jogo Quer dizer For famoso O filme vai ser ruim Velho Não importa né E Five Nights at Freddy's Não é tão famoso assim Por quê? Porque eu tô na Ásia Eu tô no Japão Tá? Eu moro no Japão Tem muitos brasileiros Que moram aqui Eu não sou o único Então Não sei porquê né Que tem brasileiro Que se espanta Só porque eu tô no Japão Não é tão uma grande coisa assim né Eu não acho Pra você pode ser Mas não há Mas tô falando Eu tô no Japão E eu já perguntei Já Pra algum japonês Se ele sabe O que é Five Nights at Freddy's Não sabe Não sabe Não sabe O cara joga Fortnite Essas coisas Não sabe O que é Fortnite É Five Nights at Freddy's Quer dizer Os caras não sabem O que é Five Nights at Freddy's Então na Ásia Muitas pessoas não conhecem Five Nights at Freddy's Só Os quatro países Não Os quatro cantos Que conhecem Five Nights at Freddy's É a Rússia É a China China não Por que eu tô falando Rússia Estados Unidos Europa E América Latina É que mais Pessoas conhecem Five Nights at Freddy's Agora Na Ásia Ninguém conhece Então Se o filme for lançar Não vai lançar aqui não Só vai lançar Nos Estados Unidos No Brasil Ou se o filme Não for tão bom Assim O filme só pode lançar Nos Estados Unidos Porque tem filme Que é nacional Então Acho que o filme Não vai ser Pode até ser nacional Então Se você é brasileiro E tá esperando O filme ser feito Vai ser só lança Nos Estados Unidos Também É lá nos Estados Unidos Tipo Vai ser um filme Nacional De terror Ele já fica chato Só que eu não sei Se o Scott Calto Sabe Se no Brasil Tem muita pessoa Que conhece Porque no Brasil Tem um monte Que conhece Só que Eu não sei Se ele sabe disso Só que Eu também Sei lá Vamos ver Como vai ser o filme Porque o filme Tem que ter Um ator bom Uma história boa E não pode ter Um final ruim Também né Tem que ser Igualzinho na história E o diretor Do filme Vai ter que ler Muita a história Tipo Do Farnadette Freds O escritor Do filme Sei lá Como que fala Isso vai ter que Saber muito Da história De Farnadette Freds E também Vai demorar muito Porque Vai ter que fazer Três filmes Pra completar a história Três filmes Vai demorar muito Por quê? Porque tem O Sister Location Tem o Farnadette Freds Três Quatro E aí vai né E tem muitos Farnadette Freds Então tem seis FNAFs Acho que tem seis Farnadette Freds Ou sete Eu não sei Olha quanto jogo De Farnadette Freds Que existe Do Scott Você acha que Esses Farnadette Freds Gente Vai dar pra ser Feito em um filme Não né Eu acho que é melhor Fazer uma série E sabe Super Mario Bros Não teve um filme bom Só que teve um desenho animado Bom E Sonic Sonic teve muitos animes Desenhos bons Também Séries Mas não teve filme Se eu não me engano Não teve filme Só que séries Até que é uma boa ideia Porque é de animação Já tá bom Agora Se Farnadette Freds Se for também Fazer uma série Ou desenho De Farnadette Freds Eu acho que cairia bem Porque ia dar pra completar a história Sem problemas E sem correria Porque Série É tipo É demora pra lançar É tipo É 40 minutos Cada episódio E pode ter muitas temporadas Pra terminar A história do jogo Então Série deve ser uma boa ideia Pro Farnadette Freds Pra mim Eu acho que série Seria melhor Agora eu não sei você Mas Jogo de mouse Tem muitos jogos de mouse Porque o Farnadette Freds Eu só uso mouse No jogo né Tipo Doki Doki Literatura de Clube Só usou mouse né Você acha que seria uma boa ideia Ter o filme Do Doki Doki Literatura de Clube Eu acho que não né Porque só uso mouse Acho que Doki Doki Seria uma boa ideia Um anime Porque ah Porque o jogo é de anime né Parece Agora Farnadette Freds Seria uma boa ideia Só uma animação E tem filme fake Tem muitos filmes fakes Lá no Youtube Eu tenho umas fotos aí né Então Tem muito filme que é fake E tem filme que nem é fake É fan made Os cara coloca fan made Só que Os cara não lê tudo O título E acaba vendo Pensando né Que é filme verdadeiro Acaba divulgando E o cara ganha muito dinheiro Então Tem muitas pessoas Que nem colocam fan made Tá no título do vídeo Tem pessoa que até fez trailer Do filme De mentira Só pra ter viu E tipo Eu não sei se É mentira também Essa notícia aí Do diretor do filme Vai escrever O Vou falar Harry Potter É O diretor do Harry Potter Então vamos ver Porque velho Não Você acha que é verdade O diretor do Harry Potter Vim Olhar pro público De Final Fantasy E falar Nossa Vou fazer um filme Desse jogo Mano Sei lá Só se o Scott Calto Pagou pro diretor Se ele tiver Muita grana Ele paga pro diretor Só que Muito dinheiro Ó Olha essa foto aqui Eu tô na outra página Aqui agora Não Não quero saber Onde fica Diretor Harry Potter Comandará o filme Tá bom né Acho que o Scott Pagou Com certeza Porque tem muitos filmes Tem muitos jogos De terror Que só usa o mouse Tipo Que só usa o mouse O Final Fantasy Não é um jogo realista É só É um jogo que você Fica parado Olhando as câmeras Você acha que o Diretor do Scott Do Diretor do Harry Potter Ia querer Dar uma olhada Nesse tipo de coisa Acho que não né Acho que o Scott Que pagou Então já fez Dois anos Não tô falando que o jogo De Final Fantasy É ruim É muito bom Gostei do Final Fantasy Porque o meu canal É disso Tá galera Se você é novo No canal Se inscreve no canal Eu faço o jogo De Final Fantasy Tá E talvez o meu canal Mude Tá Tipo Não mude Tipo assim Ou posso até gravar Uns vídeos Só conversando De webcam Que nem esse vídeo Aqui Então vamos ver Já faz dois anos Aqui Final Fantasy Anunciado Desde então Fala sobre o projeto Agora Blue House Corra Finalmente revelou Que Cris Columbus Será o Diretor Longa Essas cadeiras Aqui de verdade Velho Nossa Então não sei Então deve até ser Verdade Porque na Twitter O cara publicou Isso aqui Então mas Eu não sei como Os cara Tá fazendo isso O jogo ainda Não foi completado A história do jogo Não foi completado É sério O Scott Ele falou Que vai lançar Mais um jogo De Final Fantasy Fred E tipo Mais um jogo Cara Tipo Não completou Não completou A história Tipo A história Ser completa Pra contar No filme Tem que ter Muitos filmes Pra ter um filme Então eu não sei Como que os caras Vai fazer Só se o filme Foi ruim Foi ruim Que nem do Super Mario Bros Mano Eu também não quero Saber de filme Então já tá bom O jogo Mas tem muito Fã querendo filme Tá bom Mas eu também Vou esperar Então o filme Pra ver como é Tem o filme Do Slender Tá O Slenderman Nossa pera Mas o Slenderman Não é um jogo Tá É uma lenda Slenderman Já é diferente Só que teve um jogo Ficou famoso É jogo Até que É bom Né O jogo Vamos ver Colombs A conhecida Com o dirigido Primeiro Eu sou de Harry Potter Uma bava quase perfeita Uma bava quase perfeita Né Ah sei lá Né Vai se bomba Né A dos ator É porque esse cara Deve ser rico Diretor do Harry Potter Mas não sei Como que o Scott Fez Pra ter esse diretor Aí né Nossa Então você Deve até ser bom Né Mas tomara Que não seja ruim Que nem do Super Mario Bros Mano Esses filmes Tipo Call of Duty Meu Deus Se for Nossa Eu me arrependo De ter visto O filme E vocês Ó Se eu Ó Ver o trailer Do FNAF Eu achar ruim Vocês podem até contar Spoiler Porque eu não vou querer ver Só que mano Eu vou torcer também Pra Pro FNAF ser bom Tá Mas velho É provável Que o filme Não seja Tipo O que vocês pensam Tá Porque Como eu falei Né O público Do FNAF E É muito caro Pro Scott Bancar também Mas Eu não sei Se ele vai bancar Mas ele é o dono Do jogo Então Ele começou O Scott Couto Começou a fazer Jogos Sozinho E só o FNAF Deu lucro Né Então Eu não sei Vai se o Scott Couto Aparece No Vídeo Né Porque tem Dono de jogos Que já apareceu No seu próprio Filme Tipo Tipo assim É O Pixel The Pixel Né É um filme Eu acho Que o criador Do Pac-Man Apareceu Lá Então Vai se o Scott Couto Aparece No filme De FNAF Deve ser bom Tá O filme Então Vamos ver Então fale nos comentários A sua opinião O que você acha Do jogo Aí Do filme Quer dizer Do filme Tá Do jogo Não Nós estamos confundindo O filme Com o jogo Então Dá like Se é novo Se inscreve no canal E se você também é inscrito Né Tô muito obrigado Eu só queria falar A respeito desse jogo Desse filme Né Como que vai ser Porque é a minha opinião Né Ó Aqui tá falando O filme ainda Não tem previsão Mas aqui galera Como assim não tem previsão Aqui tá falando Em 2020 Nossa 2020 Cara É Até lá Um Dois anos Daqui dois anos Nossa Daqui dois anos Tomara que o FNAF Ainda não Não tenha morrido Né Porque tem FNAF Que já tá morrendo Porque tem muita pessoa Que tá enjoado De FNAF Pra tomara que também Ninguém se enjoe Até lá Né E até em 2020 A pessoa se lança FNAF E ninguém quer ver Tipo Nossa Mancada O cara É Vamos ver Tipo O filme ser bom O cara tem que Bancar milhões Milhões Por causa do cenário Por causa de tudo Né Da maquiagem De tudo Até dos animatronics Nossa Vai ser muito difícil Para fazer o filme Não Ou Animatronic Pode até ser Computação gráfica Né Nem vai aparecer Animatronic Na vida real Então é isso Né Galera Muito obrigado Por ter assistido Deixe seu like Fale aí sua opinião Também nos comentários E falou Até a próxima E fui galera Foi Foi Tchau 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 Tchau